O Topeira foi um dos campeões melhorados agora em Fevereiro e fez dele um dos melhores campeões de habilidade para se usar graças à utilidade e graças ao dano. Portanto, neste vídeo eu vou aqui analisar as habilidades e ver como se pode usar para ter uma grande quantidade de dano ou para aproveitar a sua utilidade. Começando pela habilidade característica do Topeira, não é algo extremamente necessário e não se deve usar gemas nem pedras, mas caso se calhe num cristal até é bastante bom, se chama Vingança do Gigante Júnior, onde todos os ataques ele recebe mais avaliação crítica de acordo com a saúde perdida e enquanto está insuperável também mais ataque, ou seja, coisas úteis mas dependendo da saúde perdida. Em casos apertados em que tenhamos já muito pouca vida ou que tenhamos apenas posto um reviver, isto pode ajudar bastante a fazer a luta mais rapidamente porque quando está duplicado ao máximo, por exemplo, enquanto está insuperável, fica com o dobro do ataque. Portanto, é algo muito, muito bom, além da avaliação crítica também aumentar gigantemente quando está ao máximo. Portanto, não usar gemas, não usar pedras, mas é uma habilidade característica bastante boa, só não é estritamente necessária. Passamos agora para as suas habilidades, onde ele tem algumas coisas que permitem dar counter em diversos tipos de problemas que aparecem como, por exemplo, nós ou habilidades de choque, já que ele é completamente imune ao choque além de ter ouvido uma parte sobre precisão certeira que neste momento está bugado e eu vou estar a explicar o motivo que é, enquanto não estirei com o frenzinho ativo e ir abaixo de 10 de massas monstruosas, ganha então a precisão certeira que ignora esquivas e bloqueios automáticos. E o que está bugado neste momento é que se ele começar o frenzinho abaixo das 10 massas monstruosas ele ainda assim mantém a precisão certeira. Pode ser usado neste momento para diversas vantagens de aproveitar a fase de dano do frenzinho e mantendo a precisão certeira, mas eu acredito que provavelmente no futuro vai ser corrigido. Portanto, se quiserem manter a atividade da precisão certeira para esquivas e bloqueios automáticos não podem entrar em frenzinho e isso é uma coisa a ter muito em conta caso seja corrigido além de também algumas outras coisas relacionadas com o frenzinho e com estar fora do frenzinho. Nos seus danos críticos ele tem 100% de chance de invigir um sangramento que ainda dá 1500 de dano por 6 segundos, portanto um sangramento bem potente e causa 1200 de explosão de dano de energia se estiver o oponente com um choque o que pode ser muito útil se fizer-se uma rotação de primeiro especial não é a melhor coisa, prefere-se mais usar o segundo especial para a sua rotação mas é uma coisa que pode ajudar até bastante. Nos seus ataques pesados ele recebe 4 massas monstruosas isto pode ser muito, muito útil para conseguir logo o frenzinho rapidamente e se estivesse já com o frenzinho ativo este ataque ainda tem mais 2267 de avaliação de ataque também com base na saúde perdida mais ou menos com uma habilidade característica mas pelo menos é uma pequena vantagem que pode-se ter e mesmo se por exemplo tivermos a metade da vida se for um progresso linear já é um aumento de 1000, portanto já é bastante bom. A massa monstruosa é a base fundamental das habilidades do Topera ele tem 100% de chance de receber uma massa monstruosa quando sofre uma debitação isso tem menos de 70% de chance quando luta-se contra campeões mutantes faz sentido os mutantes têm vantagem de classe sobre o Topera e têm um máximo de 20 acumulos as debitações demoram 1 segundo a ser purificadas mas se tivermos acima de 5 massas monstruosas esse sempre aumenta mais 1 meio segundo portanto debitações mais poderosas pode-se ter um pouco mais de atenção porque não convém e o tempo suficiente apenas de 1 segundo e meio pode ser suficiente para dar cabo do nosso Topera cada massa monstruosa ainda concede 379 de resistência crítica o que é bastante útil para fazer o estilo de jogo dele de aparar e ataque pesado e oferece imensa resistência também para quando estamos no bloqueio apenas à espera de fazer um Repair ou seja, re-aparar ou até mesmo para fazer um aparar e o ataque pesado e não levar muito dano ou mesmo bloquear especiais com o insuperável e por falar em re-aparar e no insuperável o que é na ataques básicos concedendo um bônus insuperável por 0,85 segundos permitindo um contra-ataque imediato que é algo bastante útil e os bloqueios sincronizados não ativam o bônus insuperável portanto é uma coisa até bastante boa para não ter que estar a gastar em tomassas monstruosas porque o insuperável consome uma massa monstruosa ele recebe 75% de chance de resistir a uma quebra de bloqueio enquanto tiver menos de uma massa monstruosa ativa pode ser bastante útil em alguns casos adicionar pontos à proficiência de manter posição também aumenta essa chance é uma proficiência que ajuda e que é preciso pelo menos ter dois níveis para completar tudo isto até 100% e se chegar então a 100% esta habilidade também resiste a golpes não bloqueáveis mas ter atenção que resistir a um ataque não bloqueável ou uma quebra de bloqueio remove toda a massa monstruosa aqui não diz nada sobre estar em frenzim mas eu já vi alguma gameplay em que enquanto está em frenzim não remove a massa monstruosa mas conta na mesma pista resistir o bloqueio pode ser alguma coisa que também esteja bugada tal como a parte do ataque certeiro eu quero mencionar só para se ter essa noção mas pode ser algo bastante útil contra por exemplo Nick Fury ou alguns nós em que no final da luta o campeão fica não bloqueável e claro ele também recebe massas monstruosas se receber uma duvitação que ele é imune ou seja o choque agora o frenzim quando ele chega a mais de 5 massas monstruosas o efeito insuperável ativa o frenzim ou seja o insuperável do bloqueio permitindo que todos os acertos tenham garantia de crítico ou seja juntando isso com a parte lá de cima dos sangramentos é algo extremamente útil e que permite que ele tenha mesmo bastante dano o frenzim também se ativa ao alcançar o máximo de massas monstruosas ou seja as 20 e durante o frenzim a massa monstruosa não pode ser removida mas expira a cada 2 segundos além de que as duvitações não podem ser purificadas atenção por exemplo se for solutar contra algum nó que ponha nas duvitações se nós ativarmos o frenzim não os podemos purificar isso pode causar alguns problemas só apenas quando já não estamos no frenzim é que purificamos se houver novas depois já ter acabado o frenzim por exemplo se acabar o frenzim e tivermos duvitações em nós o processo não vai resultar as duvitações que já estão em nós não vão ser removidas só as novas já fora do frenzim e claro depois da massa monstruosa que ir para 0 ele não pode ativar o frenzim por 15 segundos agora os ataques especiais no primeiro especial ele recebe 2 massas monstruosas mas apenas após o primeiro golpe do especial ou seja não é mal ativa é uma coisa que eu também quero realçar além de infligir uma duvitação de choque que causa 2.116 de dano por 14 segundos é um choque bem forte e que juntando com a parte lá de cima de dar dano extra pode ser bom usar durante o frenzim também não só para mantê-lo por causa da massa monstruosa como para dar dano de energia extra graças a ter o choque e acertos críticos o segundo especial para mim é o mais poderoso e o que deve-se usar até bastante mais que cada acerto tem mais 537 da avaliação de dano crítico e este ataque recebe mais 3.023 da avaliação de ataque de acordo com a saúde perdida novamente também há algo relacionado à saúde perdida mas mesmo se por exemplo tivermos a metade da vida ainda é um aumento de 1.500 novamente também se for um aumento linear e uma vantagem de estar em frenzim com este especial é que faz com que os bons de insuperável parem e este especial é não bloqueável o primeiro contra-atacar logo com este especial independentemente se o oponente está a bloquear o desistir especial também consegue ser útil em alguns casos mas agora com o ataque pesado torna-se menos útil que ele recebe 10 massas monstruosas e fica frenético se não estiver em recarga portanto é uma outra forma de ativar a parte de estar em frenzim mas não é algo assim muito usado neste momento porque logo com 3 ataques pesados já temos suficiente para estas massas monstruosas todas e até mais é algo que pode-se usar mas eu prefiro usar então o segundo especial e fazer ataques pesados para conseguir a massa monstruosa agora vou mencionar algumas das sinergias que podem ser bastante úteis de usar começando aqui com inimigos fantásticos onde o toupeira enquanto está em frenzim os ataques reduzem a precisão de habilidade defensiva em 50% ao ataque contra campeões do quarteto fantástico o que pode ajudar até bastante em enfrentar alguns casos como por exemplo a mulher invisível depois com os daredevils ele tem boas vibrações onde enquanto estiverem superável os ataques básicos terão 50% de chance de acerto crítico fixos independentemente da avaliação crítica portanto bastante bom para fazer então também sangramentos o abominável e homem coisa tem um esmagamento monstruoso que aumenta em 10% da duração da massa monstruosa enquanto está em frenético ou seja dura muito mais tempo e pode ajudar até bastante e por último uma sinergia com o guardião que eu acredito que é bastante útil mas se for um caso que eu vou mencionar a seguir não convém usar que é escavadores que ao bloquear um golpe para receber o insuprável não consola uma massa monstruosa é muito bom para a fase de dano mas não tão bom se formos então para um caso que eu vou falar a seguir que é da parte de cancelar esquivas agora que isso já está visto podemos ir então para as estratégias de como usar o topeira começando já pela parte das esquivas como eu estava a mencionar em que a sinergia do guardião não convém muito porque por exemplo se formos aqui para o nó de cavaleiro de apuidade temos que cancelar esquivas e novamente é preciso estar abaixo de 10 massas monstruosas e não ter o frenzinho apesar do bug e é assim que se cancelam as esquivas e trazer a sinergia do guardião impede de mantermos as massas monstruosas baixas ou seja se tivermos essa sinergia não podemos deixê-las e neste caso aqui posso usar até alguns ataques pesados para construir massas monstruosas não chegando a 10 apenas para dar alguma resistência física pode ajudar bastante e depois se chegarmos muito perto das 10 é que levamos alguns golpes no bouquet para consumir algumas para transformar em insuperável e assim manter o ataque certeiro sem qualquer tipo de problema o que pode ser bastante útil para todo este caminho porque o toupera tem um ótimo campeão para levar para aqui apenas tem que ser essa atenção e sacrifica-se um pouco do dano para ter então a precisão certeira todo o tempo mas se quisermos apenas o toupera para dano puro aí já podemos então usar outra estratégia que envolve ataques pesados ou não convém muito mas o de ser especial que é começar logo a luta com vários ataques pesados para conseguir o máximo de massas monstruosas possíveis de preferência chegar o mais perto de 20 para já ajudar a construir alguma duração e depois disso levar um golpe no bouquet ou usar o de ser especial que ativa logo automaticamente o friendzinho também mas a melhor estratégia é mesmo usar apenas os ataques pesados e depois quando chegarmos aos 20 usar então apenas um bouquet não um aparato apenas um bouquet então ativando o friendzinho e a partir daí é literalmente só fazer aparados fazer ataques pesados e manter assim a parte do friendzinho porque enquanto estivermos com algumas massas monstruosas o friendzinho fica ativo e com isso é apenas fazer segundos especiais que é para ter o máximo dano possível pode-se com alguma estratégia usar até primeiro especial e segundo porque assim tem-se mais dano e aproveita-se a utilidade que o choque tem para dar dano de energia extra se não conseguir-se fazer com o primeiro e o segundo ao mesmo tempo é fazer mesmo só segundos especiais e ataques pesados para manter o friendzinho ativo porque o dano dele é bem absurdo vai estar até aqui no cartão um vídeo que eu fiz a comprar por exemplo o toupeira antes e depois da sua melhoria e ele é um rank 3 e mesmo assim conseguiu ser bem rápido em enfrentar aqui o soldado invernal portanto é uma estratégia muito muito boa para dano puro e agora com esta melhoria permite que o friendzinho dure muito mais tempo além da sinergia também que ele tem com o Homem Coisa e com o Abominável em casos específicos por exemplo só possamos usar o primeiro especial também não é assim um grande problema porque temos novamente o choque a causar dano e o dano de energia extra que pode ser muito muito bom e também em casos por exemplo que o campeão seja imune a sangramento não estamos a beneficiar dos sangramentos mas o choque pode nos ajudar bastante nessas lutas mas aí depende mesmo do estilo de jogo que se quer usar quer seja para cancelar esquivas não se pode ter mais de 10 massas monstruosas nem ativar o friendzinho apesar do bug neste momento deste friendzinho e a precisão certeira ao mesmo tempo provavelmente vai ser corrigido mas a ideia é mesmo não chegar a 10 massas monstruosas nem ativar o friendzinho se quiser dano puro é literalmente ataques pesados e o segundo especial em casos específicos posso na mesma fazer ataques pesados e depois em vez de o segundo especial usar o seu primeiro especial portanto estas são as minhas dicas para usar o topeda quer seja as veras habilidades dele quer seja mesmo rotações para cancelar esquivas ou para dano puro e em casos específicos só se possa usar o primeiro especial principalmente os gráficos com as habilidades do topeda são do site Antmyi que eu vou deixar o link na descrição onde tem logo a informação em diversas línguas incluindo português é um site bastante bom e que permite logo ver as habilidades sem ter que ir ao jogo portanto o link vai estar na descrição espero que tenham gostado e espero ter ajudado com este guia analisado tudo sobre o topeda e se não tiverem subscritos subscrevam para mais conteúdo de campeões e rende campeões onde eu vejo os novos campeões melhorias de campeões os eventos faço seguires para os próprios eventos e para os campeões tal como este aqui e vejo também o diálogo e a história do jogo portanto sou o Mr. King e até a próxima Fui e para os campeões e para os campeões Legenda por Sônia Ruberti